O verdadeiro rei da floresta, que conquistou a savana africana, destruindo seus adversários, tomando seus territórios e subjugando todos os outros leões em seu caminho. Sekecama, um predador brutal, o verdadeiro rei leão. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal... Olha! A história do colossal Sekecama começa em 2014 em Botsuana, um país africano situado em meio a uma região selvagem conhecida como Savut Marsh. Como esta é uma área selvagem de deserto, aliás, que abrange o deserto de Kalahari e também o perigosíssimo Delta de Ocavango, uma espécie de ponto de encontro de vários animais selvagens em busca de água nos períodos de estiagem. Então, foi aí, em meio a esse cenário de seca, em que todos os animais precisam se adaptar para sobreviver ao rigoroso clima imposto pela mãe natureza, que surge o esmagador Sekecama, o terrível. Um leão de uns 3 metros de comprimento e uns 300 quilos, que acabou com todos os leões dos outros bandos, inclusive seus filhotes. Família, até parece um filme. Dizimou os filhotes para que no futuro não houvessem adversários para ele. Comentem aí. Sekecama só poupou as leões, escolhendo a mais feroz e violenta dentre todas para ser a genitora dos seus filhotes, ou, por assim dizer, a mãe de seus herdeiros. O seu reinado de terror se estendeu por todo o deserto de Kalahari e também pelo Delta de Ocavango, que é o principal rio da área. Aliás, rio este que corta todo o território. Para se ter uma ideia, esse território antes fora dominado pelas hienas. Contudo, Sekecama, sem qualquer receio ou medo, chegou e acabou com a maioria delas, tomando para si toda aquela área. Segundo relatos, ele matava de 5 a 10 hienas diariamente, mostrando um comportamento incomum e extremamente agressivo, visto que leões comuns evitam um confronto com hienas, ainda mais com um bando todo. Ele caçava e abatia búfalos gigantes, provando assim, mais uma vez, que ele era acima da curva e era o dono do local. Vários leões tentaram destroná-lo, porém sem êxito. Ele vencia todos, alguns eram exterminados. Dizem que ele atacava até os temíveis hipopótamos, bem como os gigantes da África, os elefantes. Até os crocodilos foram afastados do rio pelo leão colossal, fazendo com que vários animais quisessem se aproximar para beber da água desse rio. Família, não sei se essa informação procede. Enfim, fato é que de 2014 até 2021, Sekecama ainda era visto reinando absoluto no mesmo território de outrora. Uma coisa é inegável, ele já é um leão idoso. E nessa corrida pela coroa de rei, a idade conta, e não há troféu para o segundo lugar. A natureza é bela, mas pode ser implacável e brutal. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Vua a doura no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí